ó pessoal vou tá dando uma dica a vocês muito importante sobre a adubação de planta quando você faz a sua janta à noite geralmente pessoas que gostam de tomar café acaba deixando sobra de café assim ó no copo ok então o que é que você pode fazer geralmente isso aqui é desperdiçado jogado na pia mesmo você cultiva planta tem esse hábito de sobrar café assim ó é que você vai fazer você vai pegar mais ou menos 250 gramas ml de água e você vai desperdiçar aqui ó ali seu voo já tá pronto nossa dúvida ó pode ser qualquer tipo de café pode ser café instantâneo café ou café em pó se for em pó é mais forte se for instantâneo é mais fraco mas também tem as mesmas proteínas que essa planta precisar nós temos aqui ó com a lixia uma planta enxertada é vamos tá fazendo essa adubação que é bem simples bem simples mesmo você pode fazer aí na sua casa é só uma pessoa releia não tem muito é muito aprendizado muito entendimento sobre o prato que eu não tenho tempo쁠 que匹 cadeia são amigas e também tem mais né a chance de primaver que eu recebo é um exercício e também tem muito excelente né ? né ? é a Pronto pessoal Feito isso aqui Só a planta está adubada Por sete dias Lembrando a vocês Que o café não tem todos os componentes Que a planta vai precisar Mas porém tem um deles E aí